Fala aí, gurizada! Beleza? Eu sou o Corumba e esse canal tem como objetivo despertar a nostalgia e nos divertir. Aqui é vida real, então você não vai ver gameplays perfeitas, tá? Durante a live você vai ver que eu passo vários apuros, mas eu sou bem insistente e se não terminar num dia, a gente volta terminando o outro, porque o negócio é osso duro mesmo. O importante é estar sempre evoluindo no jogo e cada vez que você vai jogando mais, você vai ficando melhor. Você vai jogando! Então galera, fica à vontade pra me indicar jogos ou me fazer um desafio. Desafio gamer, claro, não vai falar pra me enfiar a mão dentro de um formigueiro, né? Pra se inspirar, dá uma conferida aí no conteúdo que já tem aí, que tem bastante jogos indies, fangame e bastante jogos retrô. Dá uma conferida aí no conteúdo, tem várias playlists, tem playlist que eu tô zerando os jogos, tem playlist de dicas de hardware e software, tem playlist de dicas de jogos, beleza? E tem várias dicas nos shorts. E como galera, que eu quero trazer a experiência que seria jogar diretamente no console, eu não uso save state nesse canal. Toda segunda-feira eu faço a live nesse canal, no final do dia, e eu acho muito da hora quando a galera acorda e a gente troca uma ideia na segunda-feira aí. Daí começa a semana bem animado e vamos pra cima, né? Se você gosta de conteúdo retrô, vem pra comunidade do Corumba Play. Aqui tem bastante conteúdo retrô. Você vai curtir a galera, a galera muito perfeito. Demorou, gurizada? Valeu, falou!